Fala galera, meu nome é Pablo e... E eu estou aqui pra anunciar o meu canal. O canal Delay, isso mesmo galera, estou passando aqui pra avisar que... Isso mesmo galera, eu estou voltando. Só que agora mais animado, com mais força e com conteúdos exclusivos para você. Mas Delay, por que eu assistiria o seu canal? Ora, por que esse canal foi feito para você, Badia? Brincos galera, esse canal é feito pra você. Sim, é feito pra você, cara. Você que gosta de humor. Oi, tudo bem com vocês? Eu vim contar uma piada pra vocês. Eu vim contar uma piada pra vocês. Então galera, desculpa, eu estou um pouco nervoso. Qual é o carro que anuncia que vai chover? Com quem sabe? Com quem sabe? Com o céu tá preto. Seu lixo! Seu merda! Seu resto de amor! Seu merda! Vai dar lá, seu merda! Seu lixo! Minuto! Gameplays! Ó, começamos aqui. Uma criatura. Uma criatura aqui. Um cogumelo, vou ficar doidão. Porra, cara, como é que o cara vem pra cima de mim? É um bom racinho, cara? Que delícia! E muito mais, este canal foi feito pra você. Então galera, eu espero que tenham gostado desse pequeno videotrela da minha volta. Eu vou começar a gravar, talvez, toda semana vai ter vídeo desses mesmos toques. Todos num toque bem diferente. Então, é só esperar. Eu não tenho um prazo definido ainda de quando gravar vídeos, mas vai ser na semana. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, dê o seu like. Se estiver no YouTube, dê o seu like, favorite e compartilhe para os amigos. Porque isso é importante. Muito importante. Tá bom? Então é isso, galera. Um abraço pra todo mundo. Falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!